Portanto, quando a gente está falando de conta pessoal e conta da empresa, eu disse para vocês que tem empresa que é lucrativa e nem sabe e que o próprio dono enforca a empresa. A partir do momento que você, como dono, você não ajusta a sua vida pessoal, você começa a enforcar a empresa, porque você tem as suas contas pessoais para pagar. Você tem que sobreviver de alguma forma. E se você não se programou para viver só com o seu prolabore, o que é prolabore? É o salário do dono. Você, como dono, tem salário. Deveria ter pelo menos. Agora, você não pode confundir salário do dono, que é o prolabore, com lucro. É completamente diferente. E eu vou explicar isso para vocês aqui nessa aula de lucratividade. A partir do momento que você começa a tirar dinheiro desenfreado, porque se eu perguntar a alguém que falou assim, está misturado, está misturado, está misturado. Se eu perguntar quanto que você tirou no mês agora de julho, provavelmente vocês não vão saber. Quanto que você pagou de contas da sua casa no seu pet shop, você provavelmente não vai saber. E se eu te disser que o seu pet shop não pode suportar essa retirada que você está fazendo? Às vezes, o seu pet shop está em um momento ainda de crescimento. Ele começou, né? Ele começou. Ele está aqui, ó, ganhando força. Ele está vindo do ritmo. E você está sangrando, você está sangrando, você está sangrando. Porque você não tem controle nenhum, você não sabe nada dos seus números. Provavelmente também você não sabe precificar. E sim, você, como dono, está enforcando a sua empresa. Então, o primeiro passo é, faça um levantamento de quanto você tem tirado nos últimos meses. Quanto de conta você tem pago aí nos últimos meses. E estipula um valor que seja saudável para a sua empresa, que é o prolabore. Ou seja, o que é prolabore? Se você, como dono, vai trabalhar, você vai ter um salário. Tudo bem, Amanda. Então, quanto que é um salário para começar? Um salário razoável para começar. A regra é muito simples. Possibilidade de pagamento versus função que você exerce. Se você exerce a função de tosador, tá? Você é tosador, você abre e fecha a loja, você atende cliente, você faz pedido. Você faz todas essas funções. Quanto que seria para você contratar uma pessoa para fazer as funções que você faz? Se você tivesse que contratar alguém para fazer o que você faz. Não, Amanda, eu não sou tosador, mas eu abro e fecho a loja, eu tô ali na frente, eu lido com um funcionário, eu lido com um cliente, eu faço cobrança, eu faço pedido, né? Eu faço RH, eu pago conta. Beleza. Então, vamos lá. Você vai contratar alguém. Você vai criar agora um cargo na sua empresa, que vai fazer tudo o que você faz hoje, ou tudo o que você pretende fazer para quem vai abrir. Quanto que você ofereceria de salário para essa pessoa? Aliás, quanto que seria pelo mercado? Ah, uma pessoa, assim, que faz tudo, que tem super funções e provavelmente ela também faz hora extra, né? Porque ela vai ter que abrir e fechar a loja, horário de almoço não vai ter muito, né? Ah, e pelo menos aí uns 5 mil. A sua empresa pode pagar um salário de 5 mil? Hoje não dá. Hoje eu não consigo pagar um salário de 5 mil. Então, quanto que você consegue pagar? No máximo, 2 mil. Então, esse que é o seu prolabore. Mas, Amanda, eu não consigo viver com 2 mil reais. Pelo amor de Deus, o que eu faço? O meu custo de vida é muito mais alto. Esse é o sustento da minha família. Pois é, a gente já tem um problema, que é o quê? Provavelmente você não se programou na sua vida pessoal para abrir o seu negócio. E você imaginou que você pudesse já tirar dinheiro logo de cara do seu negócio. Só que sim, tem um tempo até você conseguir aumentar o seu salário. Lembra? Você é um funcionário da sua empresa. Você já contrataria alguém de cara com o salário que você gostaria de ganhar? Não, né? Você ia, provavelmente, depois aumentando este salário conforme você for crescendo, né? Conforme for crescendo, conforme a empresa for aumentando o faturamento. Ok, agora eu consigo aumentar esse salário. Portanto, você pode estar custando muito caro para a sua empresa. Então, sim, identificamos esse problema. E agora, o que eu faço? Você tem duas opções. Ou você diminui os seus custos da sua vida pessoal e se encaixa no que é adequado para a sua empresa. Ou você destrói de fazer gestão, estuda tudo que você puder, corta todos os custos, aumenta o seu faturamento, faça estratégias para aumentar cliente, para você atrair mais gente, começa a faturar mais para que essa conta comece a fechar. Ah, simples assim, não tem para onde correr. E não adianta ficar à espera de um milagre, que é o que a maioria das pessoas fazem. Ai, meu Deus, não, mês que vem eu tenho certeza que vai melhorar. Não, mês que vem eu tenho certeza que vai ser um mês melhor. Gente, vendo é consequência, consequência de alguma ação, consequência de alguma coisa que você fez. Sinto lhe dizer, mas dificilmente o seu negócio vai ter uma grande mudança devido a um milagre, né? Você realmente vai ter que agir para isso, senão você vai continuar na mesma, na mesma, na mesma, na mesma. Teve alguém que falou que, ai, na minha trouxe oito mil e saiu oito mil e duzentos. O que você já está fazendo para esse mês? O que você está fazendo para esse mês? Isso aqui não dá, isso aqui não vai rolar, essa conta não fecha. Daqui a pouco está mais alto ainda e daqui a pouco está mais alto ainda. Quando você piscou, você já vai estar devendo um monte, não vai estar conseguindo mais comprar em fornecedor, porque seu nome vai estar sujo e que eu não quero aterrorizar ninguém. Mas é isso que acontece. Só que tem que ser feito ação, alguma coisa tem que ser feita, tem que agir de alguma coisa. E, de fato, essa conta aqui já não fecha, porque a conta de padaria e negócio não rola, né? Entrou oito mil, não entrou oito mil, porque tem taxa de cartão, tem imposto, às vezes tem alguma questão de precificação, que você fez precificação errada, né? Então você está custando mais caro do que, de fato, você vendeu e saiu oito e duzentos? Não, provavelmente essa diferença está dando maior, tá? Porque essa conta de padaria não rola para o negócio, não tem como. Não entra oito mil livre, né? Portanto, gente, é exatamente essa situação aqui, é o que acontece com a maioria dos patiófos. E por isso que a maioria fecha.